Boa rapaziada, começando mais um vídeozão no meu canal, se você é novo aí já se inscreve, já deixa aquele likezão pra fortalecer nós, firmeza, tamo chegando em uma meta aí de 11k de inscritos rapaziada, e mano, tô aqui com meus parceiros hoje ó, mano Peterson, mano Junior, e aí pai, tranquilidade, o moleque tá logo com uma flechinha do pica-pau aí ó, flechinha do pica-pau do Peterson, primeira vez você vai empinar uma flechinha, parceiro? Primeira vez dele empinando flechinha de pica-pau, o bicho aí é ruim empinando, olha, ele é louco ele, ele é agressivo, é, ele faz cachorro louco ele, aí família, primeira vez dele soltando flechinha de, você vai dar um pipa pra ele, senão ele não se acalma não, é, aqui é louco por pipa em família, aí a flechinha dele do pica-pau, carretilha, vai fazer rabiola aí ó, fazendo a rabiolinha pra flechinha dele, mas não pensa ser rabiola grande né, pra colocar nesses bagulho aí, nem sei mano, ele disse que empina com rabiola, que eu já vi os caras empinando, foi sem rabiola, eu também, isso aí só fica rodando, é isso mesmo, mas tem que ter um pescoço grande, tem não Peterson, é pescocinho mesmo, pescocinho, se tem que ficar uma boa, você vai ficar uma pescocinha, vamos embora, pescocinho, vai melhor, você tem que ter com o pescoço só, essas raízes nem tem que ter com rabiola né, sobrou o pitinho ainda, então daí, ixi, 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 não é melhor, tranquilo, da hora parça, é nóis, mano, essas flechinhas, tem que empinar com rabiola ou sem, sem, rabiola pra fazer barulho, é mano, é sem rabiola que ela fica com barulho, é sem rabiola que ela vai ficar vendo, ai viu, como é que está melhor, não dá nem pra ver mais tão ouve, ai, cara, tira a rabiola aí 테ma, é que soltou aí embaixo, tem que arrumar lá, soltou aí embaixo, porque ela é estranha assim, assim ó, é assim mesmo, cara, Tira a raviola, Pedro. Nunca tinha visto que essas raças não, mas... Uma brisa, né? É. Olha só a vareita que tá saindo pra fora. Saindo pra fora. Cusma. Tira a raviola, Pedro. Tira a raviola, Pedro. Vai, João. Faz um nó forte. Tira a raviola, Pedro. É, Pedro. Tira a raviola, Pedro. Pipe meu. É, Pedro. Tira a raviola, Pedro. Olha, Pedro. Tira a raviola, Pedro. Já era, já era. Deixa eu levar lá. Acho que eu vou mover esse aqui, Pedro. Começa. Acho que eu vou mover esse aqui, Pedro. Aí, família. Vamos ver se agora vai subir, hein? O moleque baiano, olha. Já soltou de novo. Chega aí, Juno. Chega aí, Juno. Pra amarrar aqui. Opa. Amarra aqui embaixo. Soltou. Tá chegando até perto, né? Se você não viu esse... É... O vídeo aí que o... 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 Foi o K1 que fez um trincar na linha do Júnior e não deu certo. Vai aparecer aí no card, hein, família. O vídeo que a gente fez trincar na linha do Júnior. Amarra aí, Juno. Que esse moleque tá sabendo amarrar, não. Na boca. Boa demais. Boa demais. Pronto. O moleque quebrou na rua, mano. Vai quebrar a rua, mano. Deixa eu segurar, menina. Deixa eu segurar. Essa é pra colocar só, né? Vai quebrar. Flechinha do pica-pau, família. Mil graus, né? Falar a verdade, eu nunca nem tinha visto as suas flechinhas aí. Nem. Eu vi uma vez só. Ah, não. É que nós... Foi uma vez só. Que nós pegou a raia na casa abandonada, a flechinha, mano. Você não viu o vídeo, vai estar aparecendo aí no card agora. Já vai lá. A raia dele aí. É, até que é mil graças aí, hein, família. Vou comprar umas pra nós empinar, hein. Ai, caralho. O bicho tá muito pesado da gota. Olha aí, rapaziada. Flechinha arrasta, hein. Quando os caras foram comprar a pica lá, vídeo sem o pet, isso não fica bom, não. Fica zoado. Olha o mano pet, isso aí. Não liga não, por... Não liga não, porque eu puxo curto, mano. Puxa aí, então, para levar aí. Pô, o bagulho faz barulho, hein. Puxa aí de novo aí, pet. Descarrega aí. Seria? Você não fez louco? Eu acho que eu fiz... Ah, da hora, hein. Vai, arrasta aí para ver o barulho. Descarregamos um pouco. Porra. Falei uma barulha sem rabiola. Oh, boca, Júlio. Vai catar um. Será que essa arraia é rápida? Cadê ele mordeu? Vai catar um. Esse cara tá fulgado, né? Mas ele mordeu, ficou a dele. É, cuidado aí não. Senão esse aí já vai ir. Já vai embora, hein. É? Cadê o cachorro louco? O cachorro louco nada. Chupa aqui. Cadê o corte? Deixa eu ver. Ai, que nojo. Ai, que nojo. É, é isso. E aí, como você tá se sentindo a primeira vez empinando uma flechinha? Ah, chave, né? Esquece? Mesmo que a linha a gente trinca, né? Esquece, estourado? Muito choca, muito choca. A gente põe ali da loja ali, então. Não dá nem para mandar a bruta nele. É, que ele só deixa da altura do fio. Esquece. Ah, mano. Ah, eu vi. Ah, eu vi. Aí, quando o Ness vai mandar a busca, ele tira do alto. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu li, eu conto isso. Ó, vindo, vem aqui. Tindiu o seu troco. X, um X. Você nem sabe o que é isso, hein? Não. Cadê da alta puxada aí, papai? Puxada de... Vai estourar a linha, olha. Estourar a linha, vai. Metendo, jogando na minha... Na minha flecha aí. Vai, outra, outra, outra. Vai catar um, meu. Acabou. Ele tá meio rondão, hein, pai? Vai rodando da outra. Vai, dá outra puxada aí, pai. Vai, cadão, hein? Você é louco, pai. Eu acho que a linha escapou da mão dele. É assim, ó, né, cadão? Entendeu? Eu tô pegando de novo. Muito bom. Como que é o largadão? Nada é ver, louco. Esse moleque é doido, é isso mesmo. Filmeira da família, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Primeira vez do menino participando. E aí, como vocês sentiu? Mil grau? É, mil grau. Mil grau? Vai cortar o pé de com a sacola. O moleque, moleque, que trouxe uma sacola. Mas é isso, família. Tamo junto. Moleque quer a gente cortar com a sacolinha, pai. Vai, você pode vir, que eu vou dar um cascudo. É nóis, rapaziada. Já se inscreve no canal aí, deixa aquele likezão. Me segue lá no meu Instagram, que vai estar aí na descrição, firmeza? E aí, nóis, família. Tamo junto. Vai lá no meu TikTok. O link do meu TikTok vai estar aí na descrição também. Vai lá. Isso, truta. Vários vídeos engraçados lá no TikTok. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. Tchau.